Sabia que nos últimos 150 anos a população mundial cresceu de mil milhões para 7 mil milhões e que a alimentação de toda a população apenas pode ser assegurada graças às mais recentes tecnologias agrícolas? Sabia que as máquinas de colheita modernas são capazes de colher por hora a quantidade de batatas necessárias para 200 mil porções de batatas fritas? A quantidade de beterrabas necessárias para mais de 25 mil pacotes de açúcar? Ou a quantidade de cenouras necessárias para mais de 110 mil litros de suco de cenoura? A CRIME está presente no setor na produção agrícola há mais de 150 anos. Seja bem-vindo, venha descobrir de que forma são produzidas as mais recentes máquinas agrícolas e acompanhe-nos em uma viagem pela nossa história. A CRIME torna-se líder de mercado no segmento das máquinas de uma carreira. 1969, a primeira máquina de colheita de batatas autopropulsionada. 1982, a CRIME torna-se líder de mercado no segmento das máquinas de duas carreiras. 1999, lançamento da máquina para plantação, conservação e armazenamento de batatas. 2003, lançamento da máquina de colheita de beterrabas. 2012, alargamento da gama de produtos para beterrabas com a introdução da tecnologia de preparação para instalações de biogás e da tecnologia de carregamento. No mesmo ano, a gama foi também alargada com a introdução de máquinas de colheita para diversos tipos de legumes. Atualmente oferecemos a gama de produtos mais vasta de máquinas para batatas, beterrabas e legumes em todo o mundo. Atualmente, a CRIME torna-se líder de mercado no segmento das máquinas de uma carreira. Guiamos-nos desde sempre pelo princípio de que o diálogo com o cliente é a base para soluções práticas e viáveis. Discutimos sugestões de melhorias e novas ideias diretamente no local. Sem mais demoras, procedemos à construção. Os novos conhecimentos adquiridos são postos em prática através da mais recente tecnologia 3D. De seguida, passamos à produção. Uma elevada integração vertical do fabrico assegura-nos a máxima flexibilidade para a produção e o abastecimento com peças originais. A CRIME torna-se líder de mercado no local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, a máquina é enviada para um dos mais de 120 países em todo o mundo onde estamos presentes. Para os mercados de exportação mais importantes como Grã-Bretanha, França, Rússia, Polônia, Dinamarca, Países Baixos, China, Turquia, Bélgica, Irlanda e Índia, criamos algumas filiais de distribuição e serviço. Em 2003, compramos a empresa Spudnik nos Estados Unidos. Com mais de 260 colaboradores, a Spudnik fabrica máquinas para batatas e beterrabas especialmente para o mercado norte-americano. Também a empresa dinamarquesa Asalift pertence desde 2012 ao Grupo Krime. Com 80 colaboradores, a Asalift fabrica máquinas individuais para a colheita de legumes como, por exemplo, cenouras, couves, alho poró, cebolas ou beterrabas. Sempre disponível para o cliente em qualquer parte do mundo, é assim nosso serviço qualificado. O acompanhamento permanente de nossos clientes é um ponto fundamental da filosofia do nosso serviço. Um serviço de excelência requer uma formação de excelência, tanto teórica como prática. Uma logística moderna assegura o fornecimento atempado de peças originais. A exposição interna, a Krime técnica e a participação em feiras e exposições internacionais são plataformas importantes para apresentar nossa vasta oferta de produtos e para mostrar ao vivo nossas máquinas inovadoras. Nosso sucesso deve-se aos mais difíceis. A base para ter colaboradores qualificados é proporcionar-lhes uma formação adequada. Temos mais de 120 formandos e estudantes que recebem formação em 14 áreas diferentes, comerciais e técnicas. Sendo uma empresa que atua internacionalmente, o grupo Krime emprega pessoas de diversas nacionalidades. Mais de 25, o intercâmbio cultural intensivo e o respeito mútuo são dois pontos fundamentais da filosofia Krime. Fazemos regularmente reuniões de trabalho, onde informamos os colaboradores sobre a atual situação e as estratégias de futuro. O nome da família Krime é, e continuará sendo, um símbolo da estrutura empresarial sólida, das soluções econômicas e das inovações orientadas. Foi graças a estes valores que nos tornamos bem-sucedidos. As metas estão estabelecidas para que possamos continuar alcançando grandes feitos. Música Música